Me inibindo porque acabo de ler um projeto de lei do Poder Executivo encaminhado a esta casa, onde cometem o mesmo erro que cometeram quando do começo desse período legislativo, que foi aglomerar uma série de projetos de lei em uma mensagem só. E nós, deputados, sofremos. Vimos muitos deixarem a base de apoio ao atual governo do Estado, mudando de posição por não aceitar a forma como o Poder Executivo estava tentando impor a Assembleia Legislativa. Um grande desgaste, parlamentares, muitos daqueles que foram firmes na base de apoio ao governo, não puderam retornar aos seus municípios por um longo período, porque a pressão dos servidores em especial e da população, em cima dos representantes do Paraná no Parlamento, era muito grande. E vejo agora, e tenho certeza que o governador Beto Richa, deputado Traiano, não sabe de tudo aquilo que aqui foi encaminhado. Porque o secretário da Fazenda, importado de outro Estado, é quem trouxe, a partir da hora que veio para o Paraná, essa nova sistemática de mensagens para ser encaminhado à Assembleia Legislativa. que aglomerar todos juntos, para que aqueles que têm a maldade, e como neste caso, desses projetos de lei, que chegam na casa, que têm certos impostos que vão aumentar mais de 100%, nós, aqui, na vontade dele, temos que engolir da forma como ele mandou. Então, quero dizer que no mesmo pacote, senhores deputados, está a votação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná. Vão diminuir, tirar uma alíquota de alguns produtos do Estado do Paraná, diminuindo de 29%, um exemplo, combustível, um exemplo, a bebida alcoólica. Vão diminuir a alíquota de 29% para 27%. E essa diferença, os 2%, vai para o fundo de pobreza que está sendo criado. Por que, senhores deputados? Porque não mais terá o Estado que repassar e dividir com o Poder Judiciário, com o Tribunal de Contas e com as prefeituras do nosso Estado. Porque a alíquota, quando ela é recolhida para os cofres do governo, tem sim que o governo repassar para os municípios e também a participação dos poderes. Então, essa é uma das atitudes que o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo, está tentando impor dentro do Estado do Paraná. Impostos sob a transmissão, causa-mortes, a doação ou de qualquer bens ou direitos, ITC-MD. Olha, eu tenho a tabela. Eles aqui no projeto se olharam e se não vão encontrar. Só está escrito as bondades. As maldades, a verdade é uma. A nova tabela, de 0 a 25 mil, não se cobra mais nada de ITC-MD. De 25 mil reais a 50 mil reais, é 2% ITC-MD. De 50 mil a 300 mil, é os 4% que hoje já é cobrado. De 300 mil a 700 mil, subiu para 6% o imposto. De 700 mil acima, dobrou o valor, deputado... Pois nem, vossa excelência passa a falar no horário da liderança do DEI. Dobrou, deputado Hortagão, deputado Riquião, deputado Lemos, de 4% para 8%. Calma lá, chega, né? Agora, alguns meses atrás, no mês de dezembro do ano passado, nós votamos aqui o aumento de IPVA. Nós votamos aqui o aumento e a recuperação de várias alíquotas de ICMS. As pessoas que estão nos ouvindo, na hora que vão no mercado, sabem o quanto subiu. E um dos motivos do preço que aumentou foi a votação que o Poder Executivo, já através das mãos do secretário da Fazenda Importato, mandou para cá e a Assembleia, para poder recuperar a situação financeira do Estado, apoiou e votou a recuperação da alíquota do ICMS. Eu escutei dias atrás o próprio governo, o Palácio Iguaçu, falando do aumento que, para o ano que vem, senhores deputados, vai ter 5 bilhões de reais para investir em obras, pagar bens atrasados, enfim, para poder investir dentro do nosso Estado. Daí eu pergunto, cabe a nós aumentarmos de novo os impostos? Eu quero deixar claro ao líder do governo, que tem contato direto com o governo, e que é o intermediário, e também não acredito que soubesse das maldades que estão incluídas dentro desse projeto. Porque é justo, nós temos que votar tudo junto de novo? Não é. Eu não voto. Enquanto não dividirem esses projetos, não terão o apoio do companheiro leal, deputado Plauto, que faz parte da base de apoio, e que nos momentos difíceis estive junto. Escutei também, aqui dentro do plenário, um parlamentar dizer, ó, as áreas rurais não vão ser tributadas. Ah, que conversa é essa? Estão querendo passar de bobo, passar um recibo para os parlamentares. Verdade é tudo, deputado Tiago, que for no momento da morte, que alguém falecer, e for transmitido, ele tem um valor que o próprio Estado faz esse levantamento. E valores acima de 700 mil reais serão taxados em 8%. Se você vai fazer uma doação de pai para filho, num valor acima de 700 mil reais, vai pagar 8%. Valor de 25 a 50 mil reais vai pagar 2%. Então, essa balela de que é justiça social, eu quero dizer, senhor presidente, senhores deputados, eu me considero um representante de toda a sociedade. Tenho os eleitores que têm uma vida mais simples, mais difícil, e que acreditam em mim. E tenho eleitores que conseguiram, no decorrer do seu trabalho, da sua vida, formar um patrimônio. Eu sou representante deles. E aqui, ó, eu quero aqui dizer, na hora das eleições, com certeza, todos aqueles que põem o seu nome a ser apreciado pela população, busca aqueles que têm uma condição financeira para que acreditem no seu projeto e invistam na sua candidatura. É assim que funciona o Brasil. E não posso ser hipócrita, sou contra, e estou aqui alertando aos senhores deputados, que leiam que, mais uma vez, nós vamos aqui acompanhar e votar um projeto de uma forma tal que nós vamos ter um desgaste muito grande. E eu estou fora. Minha cota, né, eu já dei. Sei que a situação financeira do Estado está sanada, tem muito recurso para investir o ano que vem, e não é possível que nós tenhamos que passar de novo por um desgaste como esse.